Aqui são pactos que vêm depois da Guerra da Coreia. O ANZUS, que é um pacto ali entre a Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos. O CEAP, no Sudeste Asiático, Pacto Manila, assinado em 54. Esse pacto de Bagdá, os Estados Unidos não participam, mas eles que deram a ideia do pacto, e quem participa é o Reino Unido. Então eles têm acesso ao pacto através do Reino Unido. E em 55 tem o Pacto de Varsóvia. Todos os pactos militares criados, nessa esteira e quatro, ali ó. A guerra acaba em 53, ó, dois anos depois nós tínhamos esses pactos todos criados. Mas começou em 50. Solidariedade Afroasiática, Bandung, Movimento da Alinhada, Belgrado, Reforma Econômica Global, UNKTAD, Conferência Tricontinental de Havana. Essas são conferências orientadas pelo Movimento dos Não Alinhados, que vai resultar num conceito chamado de Terceiro Mundismo. Esse conceito de Terceiro Mundismo vai surgir aqui, tá, em 1961. A UNKTAD, por exemplo, é resultado desse projeto aqui de Terceiro Mundo. Esse debate só é possível, não esqueçamos, pelo aumento do número de participação de membros dentro da Assembleia Geral. Resolução 1991, né, que vai fazer aquela reforma que eu falei pra vocês, em 1963, ó, que o Conselho de Segurança passa de 11 para 15, tá. Isso é resultado desses movimentos, Terceiro Mundismo. Eu botei dois discursos, que é exatamente, vocês veem, essa mudança de perspectiva que acontece aí entre Eisenhower, interrompendo o período de coesidência pacífica, e a chegada do Nixon. Olha, do Eisenhower, estamos diante de uma ideologia hostil, comunismo, né, de âmbito mundial, ateia em caráter, implacável na finalidade, insidiosa no método. Infelizmente, o perigo que ela representa promete ser de duração indeterminada. Para enfrentá-la com sucesso, são necessários não apenas os sacrifícios emocionais e transitórios de uma crise, mas também aquele que nos permite levar adiante, de forma constante, sem reclamar, os encargos de uma luta prolongada e complexa. Tendo a liberdade em jogo, só assim vamos permanecer, apesar de todas as provocações, é nosso caminho traçado em direção à paz, permanente e um aperfeiçoamento humano. Isso é, ele se despedindo. Agora, olha o Nixon tomando posse, em 69. Olha a diferença de perspectiva. Que seja o nosso objetivo, aonde a paz for desconhecida, vamos fazê-la ser bem-vinda. Aonde a paz for frágil, vamos fazê-la forte. Aonde a paz for temporária, vamos fazê-la permanente. Após um período de confrontação, nós estamos entrando em uma era de negociação. Não podemos esperar que todos sejam nossos amigos, mas podemos tentar fazer com que ninguém seja nosso inimigo. Ou seja, uma mudança interessante. Esse é o espírito que a gente pode pensar na Detan.